Eu sou o Tenente Dias, oficial de comunicação social do 2º Batalhão de Polícia Militar e trago agora para vocês informações de uma ocorrência atendida no município de Cambará pela Polícia Militar na data de ontem, 11 de junho, em que um helicóptero realizou um pulso forçado em um campo de futebol na Vila Rubim, naquele município. Os policiais militares foram até o local e em diligências obtiveram informações de que havia dois ocupantes naquela aeronave os quais pularam o muro do campo de futebol e se deslocaram até o município de Ourinhos dizendo que iriam adquirir combustível para aquela aeronave. Sendo assim, diante das suspeitas, os policiais militares entraram em contato com a Polícia Militar do Estado de São Paulo através do 31º Batalhão de Polícia Militar, passando as informações e, diante dos fatos, os policiais militares daquela localidade foram até um posto de combustível próprio para aeronaves, próximo ao aeroporto de Ourinhos. Chegando lá, conseguiram realizar a abordagem dos dois suspeitos. Começaram a entrevistar os mesmos de forma separada e os mesmos começaram a apresentar versões diferentes sobre o que estavam fazendo naquele local e sobre o que estavam fazendo na aeronave. Depois de muita conversa, de vários minutos de entrevista, eles confessaram que, na verdade, dentro daquele helicóptero havia um carregamento de drogas. Sendo assim, eles encaminharam os bandidos até onde estava o helicóptero e, em revista na referida aeronave, foi constatado que dentro dela estavam acomodados 109 tabletes de cocaína, pesando 118 quilos, e 29 tabletes de crack, pesando 29,5 quilos. Um dos ocupantes, de 38 anos, já possui passagem no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, por tráfico de drogas, e o outro ocupante, o qual era piloto, de 19 anos de idade, não possuía nenhuma passagem pela polícia. Sendo assim, todos os presos e a droga foi encaminhar até a delegacia de Cambará para as demais providências cabíveis. Sendo assim, todos os presos e a droga foram encaminhar até o próximo período. Até a próxima.